Para finalizar nossa mesa inicial, eu já passo a palavra para a Yasmin Mercadante Prestana Yasmin é defensora pública do estado de São Paulo, atualmente diretora da escola da defensoria pública da IDEF, uma das organizadoras desse evento, e Yasmin foi minha parceira durante o 21 ano que eu estive na coordenação do núcleo. Então, é a minha parceira na defensoria, é a minha dupla, digamos assim, na defensoria, e eu estou muito feliz desse nosso reencontro aqui hoje. Bem, bom dia a todos, eu que agradeço o convite e o privilégio de estar aqui nessa mesa de abertura, cumprimento e saúde a todos da mesa. Minha fala é bem breve mesmo, uma saudação. Então, primeiro, agradecer e parabenizar todas as pessoas que construíram esse seminário, todo o esforço já aqui bem colocado, e a relevância de trazer esse debate da democratização, das políticas afirmativas, como uma forma de democratização da universidade, e essa luta de vocês irradia para as demais instituições como a defensoria pública. Então, na verdade, a escola da defensoria pública tem que agradecer de estar aqui, de poder contribuir um pouquinho nesse seminário que vocês construíram hoje. na escola da defensoria pública, além da gente pensar em espaços de formação, para os defensores e defensoras que ingressam na carreira, e todas as capacitações que a gente faz, a gente tem a missão institucional de desenvolver e promover políticas dentro da defensoria, mas também debates para fora, pensando em maior diversidade e equidade. E, dentro disso, eu vou só mencionar algumas políticas institucionais que nós temos. Foi criado, em 2020, o ato da direção da escola nº 68, que, após um debate dentro da carreira, que foi trazido pelo Núcleo da Diversidade e Igualdade Racial, ao qual eu fazia parte, junto com o Vinicius, e o Núcleo de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres, do qual eu faço parte hoje, foi trazer toda a discussão de como os eventos da defensoria, muitas vezes, nós só vimos homens brancos nas palésias, nas atividades. Então, a partir dessa discussão, a gente criou esse ato. Então, agora, todos os eventos que contam com o apoio da escola da defensoria, precisam conter, 50% devem ter mulheres, 30% pessoas negras e indígenas. E a gente tenta buscar a participação mínima de 1,5% de pessoas transgêneras. Então, é uma política afirmativa que vem mudando a cara dos nossos eventos, a cara das atividades que a gente vem construindo. Em 2022, os dados que a gente vem coletando, a gente já consegue identificar 61% das palestrantes mulheres, 26% dos palestrantes negros e dessas mulheres, 31% são mulheres negras. Então, a gente vê crescendo nossos números, isso é bem importante pensar em como trazer essa diversidade para nossas atividades. Além disso, a escola da defensoria também, nesse ano, abriu, construiu, depois de algum tempo, uma pós-graduação voltada para o direito criminal. E nessa pós-graduação, a gente também já tem reserva de vagas para 30% de pessoas negras e indígenas e 5% de pessoas com deficiência. E nos nossos eventos, não só nos eventos, mas nas nossas publicações, a gente também prioriza trazer os debates de gênero e raça em todos os trabalhos e publicações que nós construímos. E acho que a importância de ter esse alto da direção da escola da defensoria é tentar capilarizar a presença de mulheres, de pessoas negras, não só nos debates que, em tese, a gente costuma ver mais mulheres. Então, se você vai falar de violência doméstica, se você vai falar de que tem uma cidade, não de pessoas negras. Não, tem que estar capilarizado a presença de pessoas negras, de mulheres, para os mais diferentes temas. Então, direito civil, direito bancário, porque às vezes parece que tudo tem que ficar só um espaço específico. Então, a gente vem sentindo isso. Tem profissionais qualificados e profissionais qualificadas para trazer diversos assuntos e trazer essa pluralidade mesmo. E é um pouco isso, a Defensoria, a Escola da Defensoria, ela fica de portas abertas. Mais uma vez, eu agradeço e salvo a todos que construíram o evento e um bom trabalho para todos no dia a dia. Eu agradeço as falas iniciais, ter pedido a compartilhar esse momento com vocês e desfaço agora a primeira mesa. E já convido a minha colega, a Defensora Pública, pro-reitora também, de Cultura e Relações Comunitárias da PUC, a doutora Mônica de Melo, para assumir aqui os trabalhos da presidência da próxima mesa também. Obrigado. Aplausos 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 Bom dia a todas, todos, todos. Antes então de tomar a primeira mesa desse seminário, do balanço das ações afirmativas para negros nas universidades públicas de São Paulo. Eu quero também agradecer o convite que me foi feito pela escola da defensoria. Acho que hoje estou aqui com vocês e também sou defensora pública, então também pela defensoria, mas também por uma carreira acadêmica na PUC de São Paulo. Eu estou pró-reitora lá de cultura e relações comunitárias há cerca de dois anos. E muito engajada ali com o grupo e tenho muito apoio da atual reitora da PUC, professora Maria Mária, no que a gente chama, no projeto nosso, de um companheiro que é o professor de História, Amailton, que está junto comigo ali na própria reitoria, que a gente chama de vamos enegrecer a PUC de São Paulo. A gente está fazendo essa caminhada lá de buscar o enegrecimento da universidade onde a gente está. Com algumas ações, várias, uma mais recente que levamos ao conselho universitário, que é o órgão máximo de deliberação na universidade e que prevê uma política de ações afirmativas, uma política de cotas para a contratação de docentes negros. A ideia é que aí num prazo inicial de seis anos, que pode ser renovado, nós tenhamos editais para concurso de contratação de docentes em toda a universidade, em todas as unidades, exclusivamente para candidatos e candidatas negros e negras, até que a gente atinja um percentual de 37%. Então, essa ideia é uma deliberação. que terá que ser aplicada. Então, acho que é um momento em que agora ela vai ter vigência a partir do segundo semestre desse ano ainda, vai se iniciar nesse ano, e agora a gente está um pouco fazendo ali a adaptação dos editais. E eu acho que isso vai gerar, espero, é algo que já recebemos consultas do Brasil todo a esse respeito. Acho que foi algo que a gente fez ali com muito empenho, com muita garra, procurando um pouco ver os diversos obstáculos que a gente vê pelo Brasil em relação a essa política, e no sentido de efetivamente buscar fazer algo que possa concretamente mudar esse cenário de uma universidade majoritariamente branca no seu corpo docente, de cerca de 5% de pessoas negras no universo de 1.200 docentes. Então, é um pacto da bregatude, a supremacia branca, no poder, em cargos de poder. Se a gente pensar, o quadro docente é um quadro em que se exerce o poder do saber, do conhecimento, e isso, sem dúvida nenhuma, tem que ser democratizado, tem que ser valorizado os saberes e as produções e a pesquisa das pessoas, dos pesquisadores e pesquisadoras negras. Então, acho que é algo que eu, inclusive, convido toda a comunidade a acompanhar de perto. Acho que isso tem que ser acompanhado de perto e para a gente poder também avaliar. A ideia é que essa política seja avaliada de dois em dois anos e, num primeiro momento, durante seis anos, podemos ser promulgada depois, a depender da avaliação. Então, é algo que também eu trago essa notícia. Muito feliz de a gente ter conseguido alcançar isso. Não foi uma discussão fácil. A gente sabe que tem muita resistência. A gente sabe que o racismo, mesmo na universidade, ele acaba tomando ali, tem um véu ali que encobre. Ninguém quer se assumir. Há uma negação, em geral, em relação ao racismo. Ninguém quer se assumir racista. E há, dentro das universidades, a gente sabe, todo um discurso sobre o pretexto da meritocracia, esse discurso do mérito, da meritocracia, para encobrir, na verdade, privilégios brancos, para encobrir uma questão de domínio do poder branco dentro do conhecimento. Então, se usa a meritocracia justamente como uma barreira de acesso às pessoas negras. Como se não houvesse pesquisadores, pesquisadoras do mais alto nível, negras e negros. Então, acho que está mais do que na hora de a gente mostrar e ocupar esses espaços com os nossos corpos. Então, vou dar início à mesa, chamando aqui as pessoas que vão compor. A ideia é fazer esse balanço do ingresso de negros nas universidades públicas. Então, quero compor aqui, convidar para compor a nossa mesa, a professora Ana Lana, que é pró-reitora de Inclusão e Pertencimento da USP. A professora Ana Lana, ela é historiadora, é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e, como eu falei, pró-reitora de Inclusão e Pertencimento da USP. Foi presidenta do CONDEFAP e diretora da FAO USP. Quero chamar, na sequência, o professor Acácio Almeida. O professor Acácio Almeida tem doutorado em Sociologia pela USP, pós-doutorado pela Faculdade de Saúde Pública da USP, é professor no curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, é coordenador do Observatório de Políticas Afirmativas, e foi pró-reitor de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas da Universidade Federal do ABC. Chamo também o professor Juarez. Juarez, Juarez, Javier, ativista, antirracista, jornalista, docente na Unesp, no curso de Jornalismo, Graduação e no Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia. É membro da Comissão de Averiguação das Autodeclarações para Pretos e Pardos, no vestibular, e é coordenador do Grupo de Pesquisa, Núcleo de Estudos e Observação em Economia Criativa, Neocriativa. Obrigada pela presença. Quero chamar agora a professora Débora Jeffery. Professora Débora Jeffery é professora, livre docente da Unicamp, da Faculdade de Educação, Departamento de Políticas, Administração e Sistemas Educacionais, Depase, é líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Política e Avaliação Educacional, GEPALI, foi presidenta da Comissão Assessora de Diversidade Étnico-Racial da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp. Por fim, para compor aqui a nossa mesa, na posição de debatedor, o Gleidson Renato Martins. O Gleidson é doutorando em Direito pela Unicina, é mestre em Direito pela mesma instituição, especialista em Direito Público pelo IDC, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul. É Tata Gambano, da Comunidade Tradicional, é Linsu Tubanzi, idealizador do Fórum Nacional em Defesa da Representatividade e Diversidade Racial nos partidos políticos. Eu acho que para a gente organizar, posso seguir aqui a ordem das falas, da ordem que está aqui no cartaz, e acho que para a gente um pouco respeitar o tempo, eu vou estar naquela posição mediadora, presidenta de mesa, ficar naquela posição meio chata, de controlar o horário, mas enfim, eu acho que uma fala aqui por 15, 20 minutos, eu acho que cabe, para a gente poder também ter o debate e eventualmente ainda abrir para a participação do público, para perguntas, comentários, para que a gente possa também interagir um pouco aqui entre nós. Então, eu quero passar a palavra para a professora Ana Lana, para a sua manifestação, para a sua fala inicial. Bom, bom dia a todos, todas, muito obrigada pelo convite, conversamos, acho que antes mesmo da criação da Prometria de Fusão e Pertencimento, com a equipe que integra, em parte, pelo menos, a organização desse encontro, para tentar nos realizar lá, no ano de 22, e estou muito contente de poder estar aqui, nesse momento, de alguma maneira, apresentando alguns dos resultados das nossas ações, nesse primeiro ano, junto à Prometria. A mesa ficou apertadinha e eu resolvi respeitar o lugar que estava meu nome, o Acácio subverteu a ordem, e aí virou uma pequena confusão, eu estou entendendo. E faz o seu mais sem cuidado. Eu acho. Acho que a gente se deve gostar. Queria dizer mesmo que eu tive o primeiro contato com o Acácio quando eu ainda estava pensando a estruturação da Prometria junto à USP, e foi, desde então, muito importante todas as sugestões que ele trouxe e que eu espero ter dialogado com elas ao longo desse ano. Mas, em relação ao tema da mesa, assim, me alongar, queria dizer que, quando a gente fez, quando a gente desenhou a estrutura da Prometria de Inclusão na USP, nós organizamos a Prometria em torno de cinco áreas. Uma das áreas é intitulada Diversidades. Especificamente, nessa área, nós temos como responsabilidade o enfrentamento das questões étnico-raciais, mas, assim como todos os nossos outros temas, as questões são transversais e, portanto, dialogam com as outras linhas e as outras responsabilidades de ação que nós temos buscado implementar em torno de uma complexidade gigantesca de temas com os quais a gente lida. Eu queria, eu selecionei aqui algumas das ações que nós realizamos na Prometria, com alguns indicadores, para que a gente pudesse, então, discutir. A Universidade de São Paulo, como vocês sabem, é uma universidade enorme. A gente tem 60 mil alunos de graduação, 30 mil alunos de pós-graduação, alguma coisa em torno de 5 mil servidores técnico-administrativos e outros tantos, na mesma ordem de grandeza, de servidores docentes. É uma universidade que contempla as múltiplas áreas do saber e os múltiplos espectros políticos e ideológicos que integram a sociedade brasileira. Ora, uns com mais ou menos visibilidade, mas todos internamente diálogo, embates e confrontos, constituindo essa universidade que tem, enfim, se colocado desafios insuspeitos para ela mesma até muito pouco tempo atrás. Em relação às políticas de ingresso, portanto, que foram, no ano de 1922, bastante dialogadas e construídas em conjunto entre a Proventoria de Inclusão e a Proventoria de Graduação, a gente analisou, já para esse ano de 1923, algumas alterações no vestibular que eu acho que foram muito significativas e dialogam com o tema desse nosso encontro hoje. Pela primeira vez, atendendo a uma demanda histórica do movimento estudantil e de uma série de setores organizados dos docentes da universidade, nós alteramos a forma de ingresso e, portanto, um estudante que tenha se inscrito no vestibular por ação afirmativa, seja escola pública, seja escola pública com PPI, e tenha obtido a média de aprovação por ampla concorrência, esse estudante ocupava a vaga de ampla concorrência e a vaga de ação afirmativa que ele, teoricamente, iria ocupar, liberava para o imediatamente subsequente, digamos, na lista de aprovação. Com isso, 600 ou perto disso, estudantes em todos os cursos de graduação que teriam obtido a sua vaga na Universidade de São Paulo por políticas afirmativas, obtiveram as suas vagas por ampla concorrência, ampliando as vagas dos ingressantes na ação afirmativa. Por isso, como amplamente noticiado, o vestibular desse ano da Universidade de São Paulo foi o vestibular mais inclusivo, desde que nós temos algum indicador para medir na Universidade de São Paulo e hoje a gente tem 54% dos estudantes da USP oriundos de ação afirmativa, ou seja, escola pública e dentro desses o percentual de estudantes pretos, pardos e indígenas. Dos ingressantes, em 2023, nós temos 27% do conjunto dos ingressantes ao declarar os pretos e pardos, perante uma média da Universidade de 23,2%. Portanto, mesmo com a versão de crítica de cotas, com a expansão das vagas direcionadas à ação afirmativa e ação afirmativa para pretos e pardos, esse ano de 2023 é o primeiro ano que a gente atinge esse patamar de 27,2% que tinha sido originalmente definido na crítica de cotas, com a diferença que a gente atinge isso como um mínimo para todos os cursos da Universidade. Portanto, eu acho que são mudanças e mudanças bastante expressivas. Junto com essa alteração na forma de ingresso, a gente também, em parceria com os coletivos negros e os movimentos negros organizados pela Universidade, a gente instituiu a comissão de eco-identificação, que era uma reivindicação importante, foi a primeira grande ação, eu acho, da Proventoria de Inclusão e Pertencimento, ainda no final do primeiro semestre do ano passado, porque isso tinha que ser publicado em uma nova conversa, e nós implementamos para esse vestibular de 22, 23, pela primeira vez, a condição de eco-identificação. Até então, alguns que funcionavam por denúncias, esses casos continuam sendo apurados, então, muitas vezes, a gente tem estudantes que estão no terceiro, quarto ano dos seus cursos de ingresso com as denúncias de fraude ainda sendo apuradas, e a condição de eco-identificação era uma demanda importante, que foi entampada pela Proventoria e foi instituída esse ano. A gente tem uma comissão, que é integrada por um docente, um servidor técnico-administrativo, um aluno de graduação e um aluno de pós-graduação, obrigatoriamente indicados pelos coletivos negros da USP, um representante da sociedade civil, numa composição e numa forma de indicação que foi largamente consensuada e pactuada com os movimentos negros da universidade. Essa comissão trabalhou num formato que incluía análise de fotos e oitivas presenciais, mas jamais software de identificação facial. Então, procuramos respeitar todos os parâmetros que foram estabelecidos em uma audiência pública que a gente realizou com a presença da professora Eunice, inclusive na Faculdade de Direito, ainda no primeiro semestre do ano passado, exatamente para podermos definir os procedimentos mais pactuados possíveis, com um curso de letramento racial obrigatório para os integrantes dessa comissão. Nesse ano, essa comissão analisou 2.031 candidatos, porque nós estabelecemos que o processo, a USP tem dois momentos de confirmação de matrícula, um você é informado que foi aprovado no vestibular, e depois tem um momento subsequente que você confirma a sua matrícula. Então, a comissão analisou 100% desses ingressantes antes da confirmação da matrícula. Esse processo foi finalizado semana passada, foram 2.031 candidatos que passaram pela fase da análise fotográfica, com as dúvidas eles foram encaminhados para as oitivas, e desse total de 2.031 candidatos aprovados na primeira fase, 162, ou seja, ao próximo de 8%, foram considerados inaptos, apresentaram os seus cursos, desses 137 apresentaram os cursos, e 120 e 112 permaneceram, 108 foram considerados inaptos, e perderam a sua vaga junto à Universidade de São Paulo. Portanto, ao final do processo, 5% daqueles que tinham autodeclarados pretos e pardos, foram considerados inaptos para assumir as suas vagas, e outros candidatos, enfim, as vagas foram sendo ocupadas ou não ocupadas, mas elas passaram pelo processo de heterodentificação. A gente vai fazer a primeira reunião agora, dessa comissão, para avaliar o processo, para pensarmos se são necessários ou não aprimoramentos nos processos, mas eu acho que foi um ganho muito importante para os interessantes, para os movimentos negros, no sentido de termos aí, enfim, um impacto que nos produz uma tranquilidade em torno do reconhecimento dos ingressantes por cotas e ações afirmativas. Entretanto, a gente tem, antes de eu falar da permanência infantil, que é o problema mais candente dentro da UFSC hoje em dia, eu queria dizer outras ações que a gente tem feito em relação a políticas de ingresso e permanência no âmbito da Universidade. Nós lançamos ano passado um edital para pós-doutorandas negras, exclusivamente mulheres, três vagas de pós-doutorandas, tivemos uma procura enorme. Em função dessa procura e da qualidade dos projetos apresentados, nós abrimos um novo edital, que foi finalizado agora, ainda sem resultado, tivemos mil inscritos entre pós-doutorandos negros e negras, homens e mulheres, de todas as áreas do conhecimento. O resultado deve sair em próximo dia 13 de junho e a nossa expectativa a partir dessa procura e da identificação da qualidade das áreas e do perfil desses projetos é propor à Universidade de São Paulo que isso vire uma política permanente, ou seja, que a Universidade tenha como um compromisso oferecer a possibilidade de realização de pós-doutoramentos com bolsa exclusivo para negros e negras com um processo de contribuição para a qualificação, a formação, enfim, de pessoas que possam disputar em melhores condições quaisquer oportunidades no mundo profissional. Então, eu acho que isso é um ganho, é um reconhecimento e é um reconhecimento da qualidade, inclusive, de pessoas pretas e pardas que nós temos em todos os campos de conhecimento. Junto com isso, a gente tem também um banco de nomes montado, elaborado e alimentado pela própria equipe de inclusão e pertencimento, de doutores e doutoras, pretas e pardas em todas as áreas do conhecimento, que podem ser utilizados para a composição de bancas, seja bancas de ingresso, bancas de concurso, atividades, encontros, seminários, porque muitas vezes, enfim, todos nós sabemos, vem a falar, eu não consigo compor uma banca diversa, uma mesa diversa, porque não temos nomes e a nossa ideia não, nós temos nomes sim. Então, hoje a gente tem essa lista com centenas de indicações para todas as áreas, evidentemente isso não é rural, tem áreas com mais, áreas com menos profissionais, mas a gente tem para todas as áreas e na política que foi aprovada terça-feira no Conselho Universitário, se ela é insuficiente do ponto de vista das reservas de vaga e das cotas, sobretudo para concursos docentes, então muito distantes das propostas que foram apresentadas pelos coletivos e pelo movimento dos professores negros da Universidade de São Paulo, eu acho que a gente conseguiu, nessa proposta aprovada, uma vitória, a proposta em si é uma vitória, considerando que ela foi feita e aprovada no ano da Universidade de São Paulo, mas ela impõe a realização de bancas diversas, as bancas de concurso têm que ser diversas e a gente tem certeza que isso faz muita diferença no resultado final. Para vocês terem uma ideia, de todos os professores contratados na Universidade nos últimos três anos, só um pouquinho mais de 4% foram professores previsitados. Entretanto, se eu olho o resultado das bancas de professor temporário e do ponto de vista do discurso da Universidade, são pessoas todas ditas altamente qualificadas, que deveriam permanecer, que é uma pena que elas não possam ser incorporadas aos quadros das universidades, nesses casos nós temos uma aprovação de 10% de pessoas previsitadas. Portanto, o que é que acontece que de 10 eu caio para 3% quando o concurso não é é para temporário, é para professor definitivo. Eu tenho a impressão que esse é um indicador muito importante para justificar e para qualificar a necessidade, a imperiosidade de nós termos bancas diversas. Então, acho que essa é uma conquista importante. A gente vem construindo a possibilidade da existência dessas bancas a partir desses nomes. Se vocês tiverem, basta entrar no site da Proventura e acrescentar os nomes, a gente vai atrás da autorização das pessoas, mas a gente precisa de uma colaboração de todos para que nós possamos ampliar essa oferta e essa disponibilização desses nomes e desses profissionais que possam colaborar conosco e trabalhar conosco na construção de uma diversidade na Universidade. A gente então tem como entendimento que além das políticas, políticas de ingresso, nós temos que pensar nas políticas de permanência para docentes, servidores e discentes. É um desafio enorme, não é fácil para ninguém. A gente tem implementado editais, eu acho que o edital de postdoc era uma tentativa nesse sentido. Temos feito ações, temos trabalhado junto com a nossa Diretoria de Direitos Humanos e que buscavam enfrentar as conjunturas de assédio múltiplas e plurais que tenham perfis raciais para melhorar as condições cotidianas de vida dentro da Universidade. E desenhamos uma política que não é uma política de cotista, mas é uma política de permanência para garantir uma melhor condição de realização dos cursos de graduação e pós-graduação para os estudantes da Universidade, que é o famoso PACF, que todos vocês, de alguma maneira, já devem ter ouvido falar. Acredito que, em geral, mal, ainda que eu acho que seja uma política super importante, como toda política, ela deve ser aprimorada. Evidentemente, eu estou aqui para trazer os melhores resultados possíveis dessa política. Queria só dizer para vocês que a gente obteve, da reitoria da Universidade, um aporte de recursos na votação do orçamento do ano passado de 120%. Então, hoje, a USP dedica exclusivamente, não à política de permanência estudantil em geral. Mas, exclusivamente, ao programa PACF, 120 milhões de reais ano, ou seja, para o pagamento dos auxílios. É, de longe, até onde eu tenha conseguido ver, o maior programa de permanência estudantil que existe, acho que em qualquer lugar do planeta, no Brasil, com certeza. A gente está atendendo 15 mil estudantes de graduação e pós-graduação, que é uma novidade, porque os estudantes de pós-graduação eram excluídos dos programas e dos apoios de permanência, sendo que a gente sabe que a situação dos estudantes de pós-graduação, agora, houve um reajuste das bolsas, mas é uma situação de muita precarização. Temos trabalhado, junto, intensamente, com a providoria de pós-graduação, no sentido da construção de cotas e políticas afirmativas para os estudantes nos diferentes programas de pós-graduação da USP, com uma enorme resistência. Os programas não querem, os programas têm autonomia para aprovar ou não, mas a gente tem feito política, saiu no edital agora, em parceria da pós-graduação com a PRI, estimulando, oferecendo estímulos, recursos e benefícios aos programas de pós-graduação que adotarem políticas de ações afirmativas. Portanto, a gente tem tentado trabalhar aí em diferentes áreas e o PAC se incorporou numa proporcionalidade dos auxílios também nos estudantes de pós-graduação. Os auxílios concedidos são ou de 800 reais, mais alimentação gratuita, ou de vaga em moradia, mais 300 reais e alimentação gratuita, durante todo o período de realização da primeira graduação ou da pós-graduação na qual o aluno esteja matriculado. Então, em vez do estudante ter que ficar cada ano, uma casa de dois anos, solicitando a renovação de auxílios e pedindo auxílios muito fracionados, a universidade operava com quatro auxílios diferentes, hoje a gente tem um auxílio, o aluno pede, contemplado, e ele terá esse auxílio ao longo do período da graduação, não do período ideal da graduação, mas do período que coincide com o jubilamento, de maneira que ele possa, enfim, se organizar e se estruturar e, além disso, ele pode associar esse auxílio com outras bolsas acadêmicas. Ele pode ter o auxílio mais uma bolsa de doutorado, o auxílio mais uma bolsa de iniciação, o auxílio mais uma bolsa de, que eu só sei a sigla, que chama PUB, enfim, ele pode fazer uma composição desses auxílios, garantindo para ele condições mais adequadas de permanência na universidade. Esse auxílio é um passo, é um passo importante, mas não é suficiente, porque junto com isso nós temos que desenvolver políticas e ações de pertencimento, políticas e ações aonde esses estudantes se sintam efetivamente parte da universidade. Fizemos agora uma semana inteira de saúde mental, aonde este é um tema importante, como incluir, como garantir, como pertencer, na perspectiva da saúde e não na perspectiva da doença. Teremos, novamente, esse ano, um conjunto enorme de ações que vai desembocar em atividades na Semana de Consciência Negra. Portanto, a gente tem feito políticas sistemáticas, cartilhas, manuais, revés, que permitam aos estudantes se sentirem incluídos na diversidade e nas suas especificidades no âmbito da universidade. Evidentemente, tem uma quantidade enorme de coisas a serem feitas, mas a gente tem um ano de vida. e o compromisso de explicitar nas nossas ações, discutir nas nossas ações e adequar nas nossas ações para que elas possam, cada vez mais, dar conta das perspectivas e, enfim, de garantir essa diversidade, que é o nosso compromisso. Eu queria finalizar, e acho que eu já deve ter falado mais do que eu devia, mas aí no computador, você pode me ajudar? Tem duas abas abertas na internet, que chamam fone, chamam coisa, que são os dados do PAP. E eu, vou colocar aqui, eu acho, mas elas estão ali nessa tabela, para mostrar para vocês que, dentre esses alunos contemplados com o auxílio permanente estudantil, não contemplados com os outros auxílios da universidade, mas com o auxílio permanente estudantil, nós tivemos esse ano, além de uma expansão do número de estudantes atendidos, que evidentemente não é 100% da demanda, mas é um percentual altíssimo da demanda, a gente teve um aumento muito expressivo do atendimento para estudantes previsitados. Então, nós fizemos uma alteração, inicialmente, com a professora Marcia Lima, e agora com o professor Filipe Taglan, depois que a Marcia foi para Brasília, onde nós fizemos uma alteração, não no questionário, mas nas pontuações do questionário, que nos permitiu, esse dado a gente conseguiu ele anteontem, um atendimento expressivo de estudantes previsitados em relação à média da USP e em relação ao que conseguimos atender no ano passado. Então, aqui a gente tem, acho que os números gerais da universidade, mas, então, acho que é só essa aí mesmo, porque depois, se quiser, tem uma segunda tabela, mas é uma setinha preta lá em cima. Então, aqui, depende, são por campos na Universidade de São Paulo, o número, aqui é um número geral, você mandou de tabela, né? Eu queria que você botasse, porque a outra aqui me traz um indicativo de curiosidade. Então, o azul é 2022, sei lá, que por essa, não faço ideia, que por essa. São 2023, então, ano passado foram 5.185 estudantes brancos para 6.500 esse ano, mas, sabe essa setinha preta que você tem lá no alto? Onde embaixo está escrito 1.2, isso? Aqui a gente tem um percentual, tá vendo? Ano passado, 49% dos contemplados eram brancos, esse ano foi 48.2. Assim, são as cores autodeclaradas, pretas, pardas e indígenas. Então, a gente teve, além de um aumento muito expressivo do número de estudantes contemplados, então, em todas as categorias nós temos um crescimento de número absoluto de estudantes que obtiveram o auxílio, e isso para todos os cursos e todos os campos, não da mesma forma, mas sempre um aumento, a gente teve um aumento mais expressivo do que o aumento geral para estudantes pretos e pardos, o que me leva a crer que a minha equipe na proventoria trabalhou muito corretamente no sentido da formação e da consolidação de políticas de inclusão. Acho que é isso, e depois eu fico à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigada.